Eu vi numa live onde o mensageiro dizia que Jesus viveu dos 12 anos aos 28 anos no Tibete e na Índia. Isso é verdade? Os evangelhos não são muito claros sobre onde Jesus passou dos 12 aos 30. A indicação mais razoável que a gente tem é no final do evangelho de Lucas, no capítulo 3, não tenho certeza. Mas é logo depois que ele se apresenta no templo, aos 12 anos, depois você vê lá. Ele se apresenta no templo e depois disso ele vai embora para Nazaré. E lá diz assim, e aí voltaram para Nazaré, onde Jesus crescia em sabedoria e graça junto aos seus pais. Mas ele diz que ele voltaram para Nazaré, onde ele cresceu em sabedoria e graça. O que nos leva a uma conclusão de que ele tenha estado realmente ali naquela região de Nazaré. Por quê? Porque se Jesus tiver ido para a Índia, para o Egito, para aprender e depois ensinar, então ele não é o Messias. Messias é quem ensinou para ele, porque se ele é o Messias, ele não precisa de ninguém para ensinar. E eu justifico o que eu estou dizendo. Existe uma razão pela qual o pessoal fala que Jesus andou pela Índia. É porque existe numa região da Índia chamada Cachimira, um túmulo que é atribuído a Jesus. Na Cachimira, que é uma região da Índia, existe um túmulo que é atribuído a Jesus. E por isso dizem, não, mas ele morreu aqui. Só que não é verdade. Isso tudo é uma questão de marketing, dizer, olha, Jesus passou por aqui e morreu aqui. Mas não é verdadeiro. O túmulo é de um pregador muçulmano que passou lá na Idade Média. Eu não vou lembrar o nome dele completamente, mas sei que o sobrenome dele é Azaf. Azaf. A-Z-A-P-H. O F é com PH. O primeiro nome parece Jesus. É Iusas. É um negócio assim. Azaf. Esse pregador, durante o período da Idade Média, passou naquela região pregando o islamismo e também a mensagem de Jesus, porque o Corão Sagrado fala de Jesus. Então, ele fala dele e ele teria desencarnado nessa região da Cachimira. E por esse motivo, há um túmulo para ele lá. E com o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o pessoal começou a dizer que não, mas o túmulo que está lá é o túmulo de Jesus. E não é. O túmulo é desse Azaf. Agora, existem vários autores que comentam sobre isso, mas não há nenhuma evidência histórica nesse sentido. E se nós tivéssemos que fazer isso, então Paulo de Tarso seria maior do que Jesus, porque ele não aprendeu com ninguém e se tornou o que se tornou. Francisco de Assis seria maior do que Jesus, porque ele tirou de si mesmo a grandeza que ele tem. Porque Jesus, o mestre, teria que recorrer a outros para ensiná-lo aquilo que outros não precisaram para conhecer. De onde foi que Buda tirou o seu conhecimento? De onde foi que Krishna tirou os seus saberes? Que Hermes Trismegisto tirou? De onde foi que todos os grandes iluminados da história tiraram? Todos eles tiraram de si mesmo. Porque Jesus teria que ter ido para outro lugar para aprender, se os grandes iluminados por si só sabiam o caminho da verdade. Olha, eu estou vendo aqui manifestações falando sobre essa passagem dele pela Índia, dizendo que existem documentários sobre esse assunto. Pode existir esses documentários, mas esses documentários muitas vezes têm um aspecto muito mais midiático do que de verdade. Vai ser muito interessante divulgar notícias desse tipo. Eu não estou dizendo que isso seja impossível. Eu estou dizendo que é impossível. Mas não há evidências reais para que a gente faça isso. Existe um documentário também no YouTube, que vocês podem procurar, que chama-se A Tumba de Talpiot. Pode procurar. A Tumba de Talpiot é um bairro de Jerusalém, onde encontraram um local, que era uma tumba onde colocaram vários ossuários. Estão umas caixinhas assim, onde se guarda os ossos dos mortos. Depois de tempo, a pessoa decompõe, pega os ossos e guarda no ossuário. E aí, esse documentário tenta conectar um ossuário que foi encontrado lá como sendo o dos ossos de Jesus. Olha, é plenamente possível que tenha, sei lá, o ossuário de Jesus, não sei. Isso não afeta a fé espírita, porque o que ressuscitou não foi Jesus, foi o corpo, foi o Espírito. Então, se um dia encontrarem o corpo dele, não muda nada para o Espiritismo. Nada. Pode mudar para outras fés cristãs. Para o Espiritismo, não. Mas esse documentário, se você assistir com bastante atenção, você vai ver que ele tem alguns pontos em que o pessoal vai tentando conduzir o raciocínio sem aquela isenção científica que a gente tem que ter. Dentro da internet, há muitos documentários que procuram trazer o inédito, trazer o diferente, até para ter mais likes, para ter maior visibilidade, ser comentado sem um necessário comprometimento com aquilo que seja de fato real. Até então, a gente não tem nenhuma evidência sobre a passagem dele pela Índia. Se a própria existência dele é questionada pela ciência, apoiada em alguns documentos que são apresentados por Flávio e Joséfo e alguns documentos posteriores, mas tudo muito rudimentar, pedirá uma passagem dele pela Índia. As discussões ainda estão sobre o mundo científico admitir a existência do Jesus histórico. Então, tem muita coisa que a gente precisa refletir sobre tudo isso. Mas não estou dizendo que isso a gente deva rejeitar. A gente deve assistir, deve verificar, porque tudo, tudo nos acrescenta. E a gente vê, anota e depois confere com a razão para dar sentido ou não para aquilo que a gente encontra na internet. Tem muita gente perguntando sobre os essênios, mas esses vão ter que pesquisar nos programas anteriores, porque o Jorge... Mas eu vou falar só uma coisinha dos essênios. Então, fala. A dos essênios, embora a gente não tenha nenhuma evidência, é menos improvável, porque era uma comunidade que era dali. Se algum dia se encontrar, não é uma coisa assim... Mas como? Ele tem que ir por lá, né? É do comum, né? Era uma comunidade que existia, era razoável. Ele tem alguns pontos que conectam com os essênios, mas tem outros que não conectam. Tem uns que sim e tem uns que não. Então, quem quer defender, pega os pontos que sim. E quem quer dizer que não, pega os pontos que não. Eu estava ali contando agora, na minha estante ali, essa estante aqui é dos livros espíritos. A estante do lá é a estante dos não espíritos. Eu estava contando aí, eu tenho 30 livros sobre o Jesus histórico ali. Eu estava fazendo as minhas contas. Eu vou contar daqui. E um estudando só o estudário, outro estudando só a crucificação, outro estudando o pensamento do Cristo conectado com o Buda, outros vendo Jesus dentro dos aspectos do judaísmo ortodoxo. E tem vários aqui, os conhecimentos do Cristo. Daqui não dá para ler tudo, mas assim, estou lembrando só do... Tem hoje conectando o Jesus histórico despido de todos os aspectos espirituais. Tem. Eu tenho vários ali. Mas essas discussões sobre Índia até aparecem nele, mas eles dizem que não sustenta. Porque não existe substância para ancorar de verdade. Você vai encontrar autores comentando disso, mas esses autores não têm uma substância. Eles trazem uma série de hipóteses, hipóteses, mas os historiadores não amarram dessa forma, até porque o próprio Jesus histórico tem dificuldade. Aí quem são os essênios? Os essênios eram uma comunidade que vivia no deserto, que buscava a pureza e que tinha ensinamentos muito elevados. Aqueles textos do Mar Morto foram escritos pelos essênios.